O acidente foi na rodovia Fernão Dias, entre Três Corações e Campanha, sentido Belo Horizonte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, duas carretas se envolveram no acidente. Um caminhão baú bateu na traseira de uma carreta que estava carregada com botijão de gás de cozinha. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, com o impacto da batida, o motorista do caminhão ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Ele morreu no local. Eu estava subindo e o caminhão veio com tudo na traseira, entendeu? Provavelmente o cara deve ter dormido e socou na traseira do caminhão. Alguns dos botijões caíram na pista e uma terceira carreta ficou travada por causa do risco de explosão dos botijões. O corpo de bombeiros foi acionado. Houve congestionamento no local. A gente vai fazer uma prevenção contra incêndio aqui devido a grande quantidade de óleo que tem na pista e uma carga da carreta que é de GLP. Mas a princípio não há risco de explosão, os botijões não estão vazando, não estão danificados. Então a gente vai fazer prevenção enquanto o pessoal da concessionária aqui vai fazer o desencarceramento e retirar a vítima. O motorista da carreta carregada com botijões não se feriu. A família é longe e sei lá, é muita coisa na estrada. Eu estou assustado demais da conta.